Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toquem as luvas, cumprimentem-se, aos seus corpos, boa sorte. Tá aí o Flávio Almendra dando as últimas instruções ali para os lutadores, quinta luta da noite, categoria dos penas até 66 quilos, onde no jungle o campeão dessa categoria é o Manauaro Alexandre Capitão. E tá aí, ó, tá valendo pra você, amigo ligado, aqui no Canal Combate, tá de calção vermelho e punhos azuis. O Rafael Pereira, esse é o apelido aí de Leitão, Rafael Leitão, e o Paulo Cangaceiro tá ali de calção preto e punhos vermelhos. Disputando ali pra ver quem consegue colocar a luta pra baixo. O Cangaceiro vem aí da luta livre. Ele que é do Ceará, o Cangaceiro, o cearense. Esse aí que tá de costas aqui na grade. Lembrando que ele pegou essa luta de última hora, não conseguiu bater o peso. Salvou aí essa quinta luta da noite no lugar do seu campeão de equipe, o Claudio Paraíba. Começa, portanto, com dois pontos a menos. O Paulo Ricardo Cangaceiro. Já inverteu agora, o Leitão coloca o Paulo de Costas na grade. Interrompeu ali o Flávio. Recomeça o combate no centro da Arena Jungle. Vai trabalhando os jabs o Cangaceiro, mexe a cabeça o Leitão, vai caminhando pra frente. Tá com a base de canhoto, sentiu um direto ali desferido pelo Leitão. Caminhando pra frente, mexendo a cabeça o Leitão. Mais um, mais um direto. Joga um overhand ali o Paulo Cangaceiro. Mas encaixou bem o golpe. O Leitão. Chute na linha de cintura, joga uma boa sequência. Foi pra perna dele ali pra buscar o combate de solo ali, trabalhar a sua luta livre. O Paulo Cangaceiro, mais esperto, o Leitão fez a defesa, envolve agora o pescoço do Paulo. Faz bastante força ali no single leg, tentando botar pra baixo. Faz a defesa, Rodrigo Leitão. Desculpa, Rafael Leitão. Rafael Pereira. Com a mão no rosto ali do Cangaceiro, ó. Girou bem na tentativa de queda do Cangaceiro. Foi pra pegada de costas. Vai tentar colocar o gancho agora com a perna esquerda também. Tá esboçando ali e de repente partindo o braço, ó. Saindo o braço ali pra tentar a finalização. Então, uma americana invertida ali. O Rafael Leitão agora perdeu a pegada. Coloca o Rafael de costas no tablado agora o Paulo Cangaceiro. Passamos da primeira metade desse primeiro round. Vamos ver como vai trabalhar por cima. É um atleta da Helma Combat. Paulo Ricardo Cangaceiro. Agora o Cangaceiro, o momento dele trabalhar a luta por cima. Trabalhar um ground and pound. Ser agressivo. Um bom momento pra ele. O Cangaceiro. Tá na posição boa. Ele tem que dar postura ali. Não pode ficar cabeça baixa. Posturar pra poder golpear o seu adversário. E o... O Leitão, você vê que ele tá com a guarda fechada, tentando amarrar a luta. O ideal pra ele seria botar o pé na virilha, criar espaço. Ou ficar em pé, ou tentar fazer uma guarda mais ofensiva. Tentando buscar uma chave de braço. Como ele tá agora, escalando. Tentando buscar uma chave de braço. Tem que aproveitar suas pernas compridas ali, o Rodrigo Leitão. Curiosidade, Carlão. O Leitão, ele, além de lutador de MMA profissional, ele é dedetizador. Trabalhou, mexeu a cabeça, jogou o jab direto. Sequência firme pra cima do Cangaceiro. Bom momento pra ele no combate. Vai usando sua envergadura mais longa aí, o Rodrigo Leitão. Joga de contra-golpe ali, overhand. O Paulo Cangaceiro, tentando buscar ali o rosto do seu adversário. Tentou envolver numa guilhotina, mas esperto ali o Leitão. Botou o Cangaceiro pra baixo. Já caiu na posição de 100 quilos. Tá com o pescoço dele envolvido ali, mas... Não tem uma boa posição pra estrangular, tanto é que o Leitão já livrou a cabeça. Tem menos de um minuto agora pra trabalhar por cima. O lutador da Cleiton Mangueira time. Trabalha com a mão de martelo ali o Rodrigo Leitão. Tá com aquele antebraço ali, a cama do braço no pescoço do Cangaceiro. Isso incomoda que é uma barbaridade. Continuou naquela posição de 100 quilos ali, de controle lateral, de domínio o Rafael. Mais uma vez, coloca a cama do braço ali no pescoço do Cangaceiro. O Cangaceiro tenta explodir, sair de baixo. Reta final do primeiro round, 10 segundos finais. Vai se defender o Cangaceiro, girou muito bem. Fez uma excelente inversão o atleta da Helma Combat. Quando interrompe Flávio Almendra, vamos para o segundo round dessa quinta luta, que é a categoria dos penas, até 66 quilos. Carlão, sua análise desse primeiro round, amigo. Foi um bom primeiro round, começaram a luta se estudando, buscando o melhor ângulo. O atleta Cangaceiro tentou conectar alguns golpes, alguns acertaram, outros não. Mas aí o Rafael se encontrou um pouco mais no combate, deu uma pressão no Cangaceiro. O Cangaceiro conseguiu melhores posições. Até nos momentos ali no chão, quando o atleta Cangaceiro conseguiu ficar por cima, ele não conseguiu marcar pontos, não conseguiu pontuar. O Rafael foi um pouco mais perigoso do que ele. Momento da bela queda aplicada pelo Rafael. No final ali o Cangaceiro até conseguiu uma inversão, né? Fui que tentar ali uma posição de finalização. Mas não teve êxito, posição não tinha eficácia, porque ele estava dentro da guarda. Um catagatame, ele estava dentro da guarda. Consequentemente ele não tinha condições de fazer a posição com eficácia. Mas o Rafael foi superior, venceu esse primeiro round. Daqui a pouquinho vamos ao início do segundo round desse combate. Está aí, autorizou. O Almendra está valendo. O Rafael Leitão está aqui de calção vermelho para os azuis. O Cangaceiro já grudou nele. O Cangaceiro que é da luta livre. Já grudou para tentar botar para baixo e trabalhar sua luta de solo. Girou bem, uma boa queda do Paulo Ricardo Cangaceiro. Caiu na meia guarda do Rafael Leitão. Falar em luta livre. E Rafael Leitão, me lembrou o mestre Roberto Leitão. Grande faixa preta, um dos grandes nomes da luta livre. Fez aniversário nessa última semana aí. Parabéns para o grande mestre Roberto Leitão. Grande entendedor das lutas. Aí já está na montada ali. O Paulo Cangaceiro está esboçando para partir para um catagatame. Passando aquela cabeça ali por baixo do braço direito do Rafael. Agora foi para o pescoço. Vai tentar, de repente, uma guilhotina ali na montada. Uma guilhotina invertida, por assim dizer. Agora, ó, girou o Rafael. Vai tentar pegar o pescoço na guilhotina. Está apertando. Vamos ver se vai resistir ali o Rafael Leitão, ó. Bom momento para o Paulo Cangaceiro. Vamos ver se ele vai conseguir ajustar a posição ali e pegar na guilhotina. Vai usando sua habilidade na luta de solo, na luta livre. O Paulo Ricardo mais livrou o pescoço ali o Rafael. Trabalha para cima agora. Joga no ground and pound ali de mão esquerda. Jogando socos para cima do Paulo. Vai defendendo a posição. Trabalha de mão esquerda o Rafael. Escondendo a cabeça ali o Paulo. Você vê que envolve o braço direito do Rafael. Para que ele não golpee com o braço direito. Mas ele vai tentar sair ali para alguma posição. O Cangaceiro. Que tem que tentar buscar aí uma finalização, um nocaute. Ou vencer de forma ampla, né? Já que, segundo sua contagem, Carlão, ele perdeu o primeiro round. E entrou, lembrando os amigos de casa, com menos dois pontos. Porque não bateu o peso. Exato. Uma situação complicada para o Cangaceiro. Ele está sempre um passo atrás, já na pontuação. Então, ele tem que ser agressivo. Ele não pode ficar passivo. Naquele momento ali que ele está por baixo. Ele tem que botar o pé na virilha. Ou fazer o seguinte. Encostar um pouco mais na grade. E levantar. Fazer o all-all. Mas ele não pode ficar passivo. Recebendo golpes. E não tentando contra-golpear. Tentando sair daquela posição. Porque essa posição, ficar por cima, deixar a luta rolar ali como estava. É favorável ao Leitão. Que vem vencendo o combate. Já começou o combate numa posição de vantagem. Vencendo a luta. Então, o Cangaceiro tem que ser agressivo. E, por tudo ou nada, se arriscar. Porque a luta, na luta, ele perde desvantagem. Já estão de pé novamente os dois atletas. Agora, pouco menos de dois minutos para terminar esse segundo round. Caminha para frente o Rafael Leitão. Jogou um direto. Não tinha distância. Esperto o Paulo Cangaceiro. Já abraçou ele. Tentando cinturar. Tentando botar para baixo o Rafael. Só que esperto o Rafael. Já aplicou a queda. Agora é a vez dele cair numa posição de superioridade. De controle lateral. Com 100 quilos. Tentativa de montada ali um pouco precipitada do Rafael. Vamos ver como esses dois atletas vão trabalhar a luta de solo. Foi para a montada Rafael Leitão. Rafael Pereira. Trabalha por cima ali. Vai jogando os golpes de cima para baixo. Ficou subir aquela guarda. Ele joga as pernas para sair da posição. Mas está com aquela guarda. Aliás, está com a montada bem para cima ali com os joelhos perto das axilas do Cangaceiro. É difícil sair daquela posição. Fica de lado o Cangaceiro. Se defende. Trabalha o ground and pound. Rafael Pereira. Agora menos de um minuto para terminar esse segundo round de luta. E vai marcando os pontos e magoando o adversário por cima ali. Isso, montando, está montado e aplicando vários golpes. Trabalhando no ground and pound. Temos que lembrar que o atleta Cangaceiro, o Paulo Cangaceiro, entrou no card de última hora. Então não teve o tempo de se preparar adequadamente. Já esboça um certo cansaço. E o que faz uma vantagem a favor do Rafael. Com certeza. Ressaltar esse guerreiro aí que está fazendo essa luta na categoria dos penas aí no Jungle Fight hoje. Continua trabalhando agora na linha de cintura o Rafael Leitão. Você vê que trava ali o pescoço dele. O Cangaceiro interrompeu o Flávio Almendra. Fim do segundo round. Vamos ver o que nos reserva o terceiro e último round desse combate. Quinta luta da noite, Carlão. Tudo ou nada para o Cangaceiro nesse terceiro round. Perdeu mais um round. Ele tem que vir agora para o terceiro round. É o momento que ele tentou a guilhotina. Mas defendida pelo Rafael Leitão. Bom, ele tem que vir para esse último round com muita disposição. Para tentar buscar um nocaute ou uma finalização. A situação dele é complicada. Ele está um pouco cansado. Pelo tempo curto que teve para poder se preparar para o combate. Ou melhor, ele nem se preparou. Ele deve estar treinando junto com o seu companheiro de equipe. Que se machucou, se lesionou. E como ele estava em treinamento. Ele aceitou essa missão que foi substituir o seu companheiro de equipe. Mas, na realidade, ele não tinha uma preparação específica para a luta. Então, ele está sentindo toda a pressão de ter que vencer o combate. A pressão de ter entrado já com menos de dois pontos. Mas, está tentando sobreviver o combate. Tentando equilibrar a luta. Porém, ele não tem que lutar no ritmo do Rafael. Ele tem que acelerar. Ele tem que botar um passo à frente. Fazer o Rafael recuar. Fazer o Rafael se abrir. Para ele buscar um nocaute ou uma finalização. E a situação do Rafael é muito confortável. É só fazer uma luta inteligente. Uma luta estratégica. E vencer esse terceiro round. Aí, após a análise do meu amigo Carlão Barreto. Faixa preta dos comentários. Está aí. Reinicia Flávio Almendra. Início do terceiro e último round. Dessa que é a quinta luta da noite. Que você acompanha aqui na tela do Canal Combate. Chegou agora na nossa transmissão. Seja muito bem-vindo. Esse é o Jungle Favela número 2. Diretamente do bairro de Madureira. Embaixo do viaduto de Madureira. Zona Norte do Rio de Janeiro. Lutadores de comunidades do Rio de Janeiro. Bom golpe do cangaceiro. Sentiu o Rafael Leitão. Bom momento para o atleta da Helma Combat no combate. Uma bela queda. Encontrou uma belíssima mão direita no rosto para o Rafael. Mas que mostrou a recuperação. Já parece estar inteiro no combate. Tentando agora mochilar. Continua com o pescoço dele envolvido ali o Paulo Cangaceiro. Uma patada de direita meu amigo. Esperto o Rafael Leitão. Recuperou. Pegando ali a posição de costa. Tentar colocar o gancho ali. Ou então fechar o triângulo. Isso que ele faz. Tentar trabalhar algum estrangulamento. Ali para cima do Cangaceiro. Flávio Alondra observa de pertinho os movimentos dos atletas. Fica de quatro apoios. Paulo Ricardo. Cata o braço dele. Cata o braço do Rafael Leitão para botar para baixo ali. Tentar sair da posição. Tem que ter calma. Queixo baixinho. Para não ser estrangulado. Vai girando. Preferiu optar pela montada o Rafael Leitão. Vira de lado o Paulo Cangaceiro. Toma dois golpes duros do rosto. O atleta da Helma Combat. Rafael Leitão subiu a montada. Por enquanto também vai. Pode-se dizer que vai. Nessa altura do combate está levando a melhor. O Rafael Leitão. Virou de costas para ele ali o Paulo Cangaceiro. Tem três minutos para trabalhar na posição aí. Está uma posição boa nas costas. Agora espalhou o frango. Agora você tem que ter calma. Para poder realmente capitalizar os pontos nessa posição. Buscando socos ali. Conectando socos. Abrindo brechas. Para buscar uma finalização. O Rafael Leitão. Mas o Cangaceiro está vivo. Está vivo. Conseguindo se defender. Tentando virar de frente. Sair daquela posição. Pareceu ali. Estava meio morto. Meio parado. Mas foi mudando. Virando. Virando. Está tentando virar. Agora sim. Está tentando encaixar o Matalhão. Bom momento para o Rafael Leitão. Está com o Matalhão tentando encaixar ali. Vai botando pressão para cima do Cearense do Paulo Ricardo Cangaceiro. É bravo aí o Cangaceiro. Também está com o queixo baixo. Tentando se defender. Vamos ver se vai conseguir botar a pressão certa aí o Rafael Leitão e pegar a posição. Mas está vivo ali o Cangaceiro. É meu amigo. Cabra da peste meu amigo. Cearense. Dureza aí. Resistindo aos golpes. Trabalhando ali o rosto do Leitão. Está vivo. Está vivo o Cangaceiro. Não está com pressão. Está consciente. Está consciente. Ele está segurando ali com a mão esquerda. Não deixando que a cana do braço consiga ficar no posicionamento certo. Tentando bater ali. Golpear para não ser finalizado. É. Bota uma pressão agora ali por baixo do queixo Carlão. Do Paulo Cangaceiro. Vai jogando os golpes. Já saiu da posição ali o Rafael Leitão. Resistiu bem o atleta da Real Macombat que agora inverte. Cai na guarda do Rafael Leitão. É guerreiro realmente. Esse lutador aí que pegou a luta aí no dia anterior aí do combate. Muito raçudo o Paulo Cangaceiro. Olha. Conseguiu a montada. Agora vamos ver se ele vai conseguir capitalizar. Golpear com força e potência para cima do Rafael Leitão. É. Tem menos de 1 minuto e 20 para trabalhar o Paulo Cangaceiro. É o momento dele no combate. Vamos ver se vai trabalhar bem a luta de solo. O Paulo está indo para o pescoço ali tentando pegar no matalhão o Rafael Leitão. Cedeu a montada o Leitão. Vai tentar trabalhar ali o Katagatami. Passou para o lado botando pressão no pescoço do Rafael Leitão. Excelente momento do atleta da Real Macombat. O Paulo Cangaceiro tem menos de 1 minuto para trabalhar o terceiro round. Botando muita pressão para cima do Leitão. Resistindo o lutador da Cleiton Mangueira ali. Vai defendendo, segurando o braço. É tudo ou nada, amigo. É tudo ou nada para o Cangaceiro. Disse que está bem o Leitão. Vai defendendo, esticando o braço. Continua botando pressão o Paulo Cangaceiro. Pode pegar a qualquer momento. Muito guerreiro também. O Leitão saiu da posição sensacional. Essa reta final do terceiro round. Carlão, Barreto, amigos de casa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muita raça, muita vontade. O Leitão, uma posição complicada. O Katagatami estava encaixado. Faltou um pouquinho de ajuste. Foi para o Amilok o Paulo Cangaceiro. Esperto o Leitão. Saiu sensacional. Reta final do terceiro round. Tentando ele pegar o pescoço. Tem que segurar as pontas do Leitão. É isso que ele faz. Se lamenta ali o Paulo Cangaceiro. Na reta final do terceiro round. Teve oportunidade de finalizar. Vale ressaltar. Um guerreiro bravo lutador. Você viu o Helma levanta ali o Paulo Cangaceiro. Fatalmente foi vitória do Rafael Leitão. Também fez por merecer. Agora, finalzinho eletrizante, Carlão. Eletrizante. Não conseguimos nem respirar, né? Uma posição atrás da outra. Exatamente. O Cangaceiro valorizou muito a luta. Valorizou muito o combate. Deu uma pressão no final ali no Rafael Leitão. Quase conseguiu finalizar. Faltando pequenos ajustes. Ele perdeu a posição do Katagatami. Se precipitou um pouquinho, né? Na tentar de pegar o braço. Na verdade foi a vontade de vencer. Porque ele já está no prejuízo. Ele sabe que ele está perdendo a luta. Começou com menos dois. Então ele foi para cima por tudo ou nada. Tentou equilibrar a luta ali no chão. Tentando suas finalizações. Não foi feliz. E o Rafael Leitão conseguiu se manter na luta. Conseguiu ali fugir. Se livrar daquela finalização. O final. E levou o combate, sem dúvida nenhuma. Já começou na vantagem. Foi uma luta em que o Rafael Leitão teve que lutar com mais inteligência. Com mais calma. No final ali quase que escapa entre os dedos. Mas não conseguiu vencer o cangaceiro. Fica para uma próxima oportunidade. Vamos ver a decisão oficial. Mas não tem como fugir disso. Rafael Leitão venceu esse combate. Agora, Carlão, independente de qualquer resultado. Se a gente bem conhece as características do Valide Ismail, do Bebel. Atualmente o cangaceiro vai ter outra oportunidade no evento. Porque mostrou também que é guerreiro. Muito raçudo. Creio eu que o Valide vai dar uma oportunidade para o cangaceiro. Até mesmo porque ele salvou a luta. Porque o companheiro de equipe dele se machucou em cima da hora. E não pôde lutar. Ele se pontificou a lutar. Então com certeza ele não ocupa. E por decisão unânime, o vencedor é Rafael Pereira. E vitória do atleta da Cleiton Mangueira. Team Rafael Pereira, o Rafael Leitão.